Sou Paisagem De cada lugar Pedra solta Reacomudar Vou em casa livre Agarro o que conseguir apanhar Para o fundo e recomeço com amor Sou contra exatas, estou ok Sou forte, foge forte, tiro pão Palavras para queimar, boca aperta ao nascer Afio a língua e não convém ser de um mau dizer Sou parte inquieta para durar Sou forte, foge forte, tiro pão Ideias para gastar voz inteira a cantar Afio a língua, afio a língua Sou Paisagem Sou barragem De cumprimentos cordiais Fujo de lambepotas E ditutais començais Só por passagem Com argumentos cordiais As suas vozes do contrário Desconsidero-te mais Põe queda livre Agarro o que conseguir apanhar Cai a fundo e recomeço com amor Sou contra exatas, estou ok Sou forte, foge forte, tiro pão Palavras para queimar, boca aperta ao nascer Afio a língua e não convém ser de um mau dizer Sou parte inquieta para durar Sou forte, foge forte, tiro pão Ideias para gastar voz inteira a cantar Afio a língua, afio a língua Sou contra exatas, estou ok Sou forte, foge forte, tiro pão Palavras para queimar, boca aperta ao nascer Afio a língua e não convém ser de um mau dizer Sou parte inquieta para durar Sou forte, foge forte, tiro pão Ideias para gastar voz inteira a cantar Afio a língua, afio a língua Fui, afio a língua e não convém ser de um mau dizer